Música nova pra você! Cleto Gravações, Estrelas CDs, Tais CDs Moleca, grava aí Rubem o Céreis! Quando você diz que vai embora, só pra chamar minha atenção Sabe o meu coração, tá perto de você Quando eu digo que eu tô em crise, e já não tem mais nada a ver Sabe o meu coração, tá louco de te esquecer Para e pensa um pouco aqui pra gente, a chama ainda está acesa O jogo não acabou e de repente, as cartas continuam sobre a mesa Mas o tempo tá querendo um tempo, arrumar as coisas do seu jeito A gente só precisa de um consenso, e tirar a mágoa aqui dentro do peito Meu coração pergunta o que é que eu fiz Eu já não sei ficar tão infeliz Qual é o amor que vive por um tris? Se eu errei, não foi porque eu quis Meu coração só quer ouvir tua voz Mesmo que seja pra brigar, gritar e reclamar Só me responda de uma vez que agora nós Só não me diz que já não tem mais solução E não quer mais meu coração Para e pensa um pouco aqui pra gente, a chama ainda está acesa O jogo não acabou e de repente, as cartas continuam sobre a mesa Mas o tempo tá querendo um tempo, arrumar as coisas do seu jeito A gente só precisa de um consenso, e tirar a mágoa aqui dentro do peito Meu coração pergunta o que é que eu fiz Eu já não sei ficar tão infeliz Só me responda de uma vez que agora nós Só não me diz que já não tem mais solução E não quer mais meu coração Meu coração só quer ouvir tua voz Mesmo que seja pra brigar, gritar e reclamar Só me responda de uma vez que agora nós Só não me diz que já não tem mais solução E não quer mais meu coração Meu coração Coleca